Música A inauguração da ponte Wilson Cores Jabor Jr. foi há pouco mais de um mês. No entanto, os trabalhos para a melhoria da fluidez no trânsito em Juiz de Fora continuam de vento em poupa. Nesta quarta-feira, o prefeito Bruno Siqueira foi acompanhar de perto o andamento das obras da ponte Luiz Ernesto Bernardino Alves Filho, no bairro Santa Tereza, zona leste da cidade. Vários funcionários já estão trabalhando na estrutura da ponte do Tupinambás. Esta será a segunda obra viária a ser construída. O valor está orçado em 6 milhões de reais. No canteiro de obras, o que não falta é comprometimento. Olhos cautelosos conferem todos os detalhes da estrutura metálica que vai ligar as margens do rio Paraibuna. As bases já estão fortes e finalizadas, mas os funcionários trabalham minuciosamente para deixar tudo pronto para a nova etapa na construção. Amanhã, com a chegada de um guincho especial, começa a montagem de toda a estrutura que vai interligar os lados. Vai entrar a laje pré-moldada, a sobrelaje em seguida e os acabamentos da ponte. A ponte Luiz Ernesto Bernardino Alves Filho vai ampliar a eficiência de operação do transporte na cidade e contribuir com a fluidez no trânsito. Música